Oi meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu tiro a minha maquiagem Então vamos começar, peguei um algodãozinho normal, dividi em dois Posso descer na clínica aqui pra demaquilar os olhos Então vamos começar Gosto de passar bastante, ó Aí eu pressiono assim de levinho e fica um pouquinho Pra meio que molester a maquiagem Aí eu vou tirando aos poucos assim Peguei esse aqui que tá meio perdidinho e eu tirar Não tem nada, tá gente? Não tem demaquilante nenhum aqui Só pra tirar o excesso Aí eu vou fazer assim, ó Fazer assim com o algodão Olhar pra cima e esfregar Aí sai o rímel Ó, desse jeito Vou aproveitar que tem um pouco de amaculante e vou passar na boca Daí eu venho que não tem nada Pra tirar o produto Outro olho Já saiu toda a maquiagem do olho, dá pra ver agora as minhas olheiras enormes Agora eu vou passar Esse sabonete no meu rosto inteiro E vou lavar e já volto lá com vocês Em Campinas, gente, eu tenho um demaquilante que ele é mais leitosinho Então, em Campinas eu passo sempre no meu rosto inteiro o demaquilante Mas como esse aqui, em Campinas Boituva, é bifásico, ele fica puro óleo se eu passar Então eu pago passando um tônico Mas eu sempre passo tônico uma vez por semana, duas vezes no máximo Porque a minha pele, ela é de mista seca Então se eu passar muito, vai ressecar muito Mas eu vou passar pra tirar realmente O que o sabonete não tirou Mas esse sabonete que eu tô usando, ele tá tendo muito bom Então Eu acho que não vai ter muita coisa E não tá tendo quase nada Tô ardido se quiser Vou mostrar pra vocês Olha esse, gente Tem quase nada, tá quase limpo Esse sabonete, ele é muito bom Tô gostando bastante Então é assim que eu me demaquilo Meninas, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no joinha Se inscreve aqui no canal e beijo